E acontece, esse pessoal tem a mania de falar que é inconstitucional. Tudo, qualquer coisa, até uma mentira de um jornalista militante, inventa uma mentira, inventa uma matéria e causa esse burburinho todo aí. Aí vem um camarada e fala que é inconstitucional. Mas aí a CPI, que tem o poder de polícia, é como se tivesse aquele mandato assim, na cara, mandato de busca e apreensão, pede um vídeo, ele fala que não vai dar. E isso é inconstitucional. É desse nível aí, esse é o nível da justiça aí do nosso Brasil. É complicado, muito, muito complicado, muito triste. Situação do policial também aí, né? Eu penso igual o jornalista, pra mim vale mais e menos um milhão deles do que um nosso. Um milhão, pra mim, ia tudo. Ah, polícia, confronto contra os caras, vai tudo. Todos, pra mim, vai todos deles e nenhum da polícia. Porque eles não contribuem nada na sociedade. Para a população trabalhadora, a população de bem que está sendo criminalizada, a população de bem está sendo criminalizada. Aquele que trabalha, acorda cedo, sai pra trabalhar, volta, paga o seu imposto, cuida dos filhos, da família. Essas pessoas estão sendo criminalizadas. Porque inventaram aí o cidadão de bem. Aí tudo que acontece no Brasil, um cara vai lá e mata outro, bate no outro e coloca lá. Cidadão de bem. A lacração do momento também está sendo essa, né? Mas se Deus quiser, tudo vai se resolver em breve, de um jeito ou de outro. Não tem jeito, gente. O mal nunca prevalece por muito tempo. Uma hora a casa dele cai.